E fala ai pessoal, estamos aqui de volta com mais uma continuação de jogo de D.A.M.E. 3 Para vocês. Aventou o vídeo que apareceu na área, que mais um vídeo está curto. Não cai de algum local e eles só aparecem. Estamos dando a segunda. Vamos lá para a aventura. Sem entender um pouco da história, mas... Tentando seguir ai. Um minutinho. Acabou que houve um ataque. Vou fazer uma aqui. Estou no barulho de cara. Vamos colocar o fone. Porque baixou no sol tão alto e torceu um pouco sem fone. Vamos ver se a gente consegue... Encontrar o barulho das pisadas e tudo mais. Vamos lá. Vamos lá para matar. Vamos lá para matar a gente espera a puta. Vamos lá para casa. Vamos lá para matar a gente espera a puta. O que é que é o bairro de cara? Só que o bairro não está dando para filmar de onde está vindo. Estamos chegando até onde o comando do Capitão estava. Vamos lá. 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 Bem-vindo ao Alpha Land. 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 Amém. 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 Vamos lá. Eu vou deixar eles se esconder também, né, Jô? Eu vou ficar na consciência O que é isso? 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 O que é isso?